Chove lá fora e aqui Telefona, me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê lágrima no escuro Lágrima no escuro Lágrima Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica assim porque Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica do absurdo Mágica do absurdo Mágica, cadê você? Nem sempre se vê lágrima no escuro Lágrima no escuro Lágrima Mágica do absurdo 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 Cadê você? 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 A CIDADE NO BRASIL